E pra você ligado aqui na programação da sua UERN TV, o nosso muito boa noite. Começamos agora mais um programa Canto Potiguado Etos. Obrigado a você que nos assiste pela telinha do seu canal 21 e também através das nossas redes sociais no YouTube e no Facebook. E hoje recebendo aqui o nosso convidado, Anderson Lima. Seja muito bem-vindo ao Canto Potiguado Etos. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Tony. Eu que fico muito agradecido pelo convite, satisfação, pela primeira vez e sinto muito honrado. Isso pra mim é muito gratificante. Obrigado. Pois é, Anderson, você que vem fazendo já um trabalho há algum tempo aqui na cidade de Mossoró, também podemos dizer no estado do Rio Grande do Norte. Nasceu lá na Bahia, né? Veio pra cá ainda criança. E como é que foi essa transição? Como é que foi essa sua iniciação aqui no Rio Grande do Norte? Bom, primeiramente quero mandar um abraço pro meu pai, seu Roberto, grande cantor, que ainda é um grande mentor meu na música. Ele é daqui de Mossoró, da terra, e montou uma banda, ele fez parte de uma banda. Na primeira banda dele aqui, Superson 2001, com uma galera muito legal. E foram fazer uma carreira, tentar carreira na Bahia, especificamente Santo Antônio de Jesus. Então, minha mãe já tava, eu já tava encaminhado, né? Então, eu só fiz nascer lá, novinho, mas aí voltei pra cá, ele veio, não deu certo lá, seguir. E voltou pra cá, pra Mossoró, pro Rio Grande do Norte. Foi quando ele foi seguir carreira em Natal, com um band-grupo, até rios e bandas bailes, né? E Impact 5. E isso eu, já daí, no sangue baiano, mas assim, mais mesmo o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Norte. Pois é, você já falou aí um pouquinho do seu pai, né? Que é o Roberto, bastante conhecido, um grande ícone aqui da nossa música. Ex-Terríveis, ex-outras bandas aí também de sucesso aqui do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Agora eu quero que você conte pra gente como foi essa sua iniciação. Me parece que foi lá em Natal, né? Na antiga casa de show, Zastrais, né? Zastrais, isso. Eu, antes disso, eu comecei até um pouco tarde, eu considero tarde. Porque eu também agradeço ao meu pai, que ele segurava. Eu ficava naquela, todo jovem que começa a ver. E principalmente eu vendo meu pai, que era meu ídolo, que ainda é, cantando. Ele me segurou muito ainda. Ele diz, não, segura, termina os estudos, termina os estudos. Então eu comecei relativamente cedo, tarde, que eu considero tarde. Profissionalmente com uns 20 anos, né? Mas antes eu tocava muito em casa, na família, em contos de família. E começou já tocando violão? O violão, o violão. Eu conheci mesmo, assim, autodidata mesmo, junto com os amigos e pegando as músicas. Quando eu vim aqui pra Mossoró, o grande amigo meu, Werbeck, que passava pra mim os acordes, meu avô, enfim. Sozinho mesmo, revistinhas. E depois, aí foi quando, mais tarde, apareceu esse convite. Minha carreira foi relativamente curta, nesse sentido de começar um pouco mais tarde. Mas não deixou de ser intensa. Logo cedo, eu tive que pegar uma responsabilidade de uma casa de shows, com dançarinos, repertório de Luiz Gonzaga, a Xé, tocando tudo pra turistas. Então aquilo ali já foi uma escola, assim, um baque, assim, olha, você demorou. Agora também você vai ter que... E que era também uma referência, né? Que marcou uma época na cultura aqui do nosso estado. Exatamente. Pronto, aí de lá pra cá, isso foi em 90 e... Final de 97. Isso, aí de lá pra cá eu saí... Não tive muitas bandas, mas tive muitas experiências muito boas. De lá eu saí pra tocar com o Valkyria Santos, que quando saiu dos Magníficos, fez uma carreira solo. E morou em Natal, inclusive. Casou, teve filhos lá em Natal. E eu tive essa oportunidade. E também foi outra grande responsabilidade. Peguei uma turma, assim, excelente. E eu tive que acompanhar os caras. E também, repertório e aquela coisa. Aí pronto, aí eu rodei o Brasil, a gente conheceu muita coisa. E pronto, de lá recebi o convite pra trabalhar com o meu pai. Que ele já tinha saído dos Terrisos. Foi quando também a gente rodou a estrada nordeste afora também. Com qual projeto? Com o Roberto e o Forza Meus Amores. Então ele saiu... Antes disso ele tinha gravado o Se Ré Pra Lá, nos Cavaleiros, que foi estoura. Então foi o que incentivou ele a criar a carreira solo dele após Terrisos. Então eu também fui com ele. Me parece que ele só gravou, né? Não chegou a participar do grupo. Então, pra você ver que foi um pouco curta, mas isso que eu vivi foi muito intenso. Então a gente conheceu muitas cidades. E na estrada você aprende muito. Na estrada é uma coisa... É incrível. Cada cidade você toca de um jeito, você conhece outras pessoas. E foi onde... A minha escola foi isso mesmo. Entendeu? E além do seu pai, em relação a bandas, a grupos, a artistas, tanto regionais como nacionais, o que é que influenciou você musicalmente? Pronto. Desde pequeno ele já... Eu absorvia que ele já chegava em casa, três horas da manhã, eu ia salientar, aí eu ligava um LPzão de Roberto Carlos, e aquilo ali eu não conseguia mais dormir, quer queira, quer não. Você vai entrando lá na cabeça lá, aí eu dormia na sala ainda com ele, e pronto. Ah, eu acordava e ia escutar Roberto Carlos com eles, e pronto. E, enfim, eu sou muito fascinado, porque eu vivi muitos gêneros, né? Muitos gêneros de discoteca, a MPB, a bossa forró, mas tudo eu fui pegando um pouco, né? Pra formar, assim, a minha maturidade musical. Então, mas o forte mesmo que me abriu a cabeça sempre foi o Djavan, que eu comecei a ouvir muitas músicas, e você só ouvindo, você aprende mesmo a tocar. E eu não tive como, eu tava, assim, sabe, comendo mesmo, assim, engolindo Djavan, e me ajudou muito nisso. E, associado a isso, eu comecei a tocar sendo guitarrista, violonista de outros cantores, né? Também na noite. E fazia meu projeto, o Aze Violão, e acompanhava muitas pessoas também. E isso também, que era o legal da coisa, que cada personalidade, cada artista local mesmo, tinha o seu jeito de tocar, e eu tinha que me adaptar. Era isso. Então, vou pedir pra você fazer a primeira aqui, pra quem não conhece ainda o seu trabalho. Vamos sim. Eu vou logo começar com a... Que é uma das minhas músicas, chama-se Sem Graça, que eu já tô preparando esse CD, que é daqui até o final do ano, e já vou entrar em estúdio, pra mostrar esse lado compositor mesmo, né? Um trabalho mais autoral. Essa chama Sem Graça. Ver o sol sair Sem Graça. Sem Graça. Sentir a lua surgir. Que piada, que piada, sem graça. Saí a andar por aí, é sem graça. Ouvir alguém dizer que amanhã será mais um novo dia. Mais um dia Sem Graça. Será que vai chover? Será que vou correr? Vou ter que esquecer? Você Será que vai doer A terra vai temer Vou ter que te deixar Opinar Sem graça Bacana, Thaís, esse é o Anderson Lima aqui no Canto Potiguar do Etos A gente tá só começando, daqui a pouquinho voltamos com mais Anderson Lima pra você aqui Então quer dizer que a TV UERN agora transmite a programação do Futura para o Rio Grande do Norte? Que maravilha! Estou cada vez mais famosa! Quero todas as crianças ligadas no canal 21 da TCM! Você tem medo de chuva? Você tem medo de chuva? Não sei que nem é de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimenta e toma banho de chuva Experimenta a alegria do céu Energia dessa água sagrada Que te abençoa da cabeça aos pés Ou chuva Só peço que caia devagar Só molhe esse povo de alegria Para nunca mais chorar Pra nunca mais chorar Ou chuva Só peço que caia devagar Só molhe esse povo de alegria Só molhe esse povo de alegria Para nunca mais chorar Mas você que tem medo de chuva Você que não é de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente e toma banho de chuva E conhecer a energia do céu Energia dessa água sagrada Que te abençoa da cabeça aos pés Ou chuva Só peço que caia devagar Só molhe esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Muito bem, já de volta aqui na programação da sua UERN TV Obrigado a você que nos acompanha Você que nos assiste Também pelo nosso portal E através das nossas redes sociais Obrigado você que acompanha sempre Toda a programação da UERN TV A gente continua aqui nesse bate-papo com Anderson Lima No Canto Potiguar do Etos Anderson, você também já teve a oportunidade Você já falou um pouquinho para a gente A respeito do seu trabalho de acompanhar Já acompanhou alguns artistas A nível regional, a nível nacional Você também já teve a oportunidade de fazer a abertura de shows De grandes nomes também da música, né? Isso, é muito enriquecedor É muito gratificante Para a gente ter essa oportunidade Esse projeto que, infelizmente A gente tem sem tanta foto do 6,5 Que era incrível Mas em alguns eventos Eu tive essa oportunidade Também acompanhando alguns cantores locais Lá em Natal A abertura de Jorge Vecilo Foi incrível Aqui em Mossoró Juntamente com Nida Lira Kelly Lira Ainda no Alto da Liberdade A gente teve a oportunidade De abrir para Adriana Calcanhoto Também para... Eu me lembro que no show De Vanessa da Mata também Teve aqui Foi sensacional E isso é muito bom Você soma no seu currículo É uma credibilidade que é dada a você Então isso Eu vou levar Isso você leva para sempre Está feito E é muito especial E você já falou das meninas aí Da Kelly, né? Da Nida Do pessoal aqui de Mossoró Você faz também um trabalho Em parceria com esse pessoal, né? É Eu estou agora nessa Eu estou curtindo muito Engraçado que Naturalmente está acontecendo Está tendo esse contato Esse contato E Anderson, olha Tem uma música aqui Vamos começar Porque eu comecei a Modestamente Mas já comecei a levantar essa bandeira De incentivar Muita gente aqui, cara Produz muita coisa boa E está ali guardada E parece que Não é meu E eu vou ficar para mim Não é, cara A sua música é para todo mundo Então Eu estou querendo Já incentivar E se está acontecendo, né? Josenberg Freitas Que é o meu trombonista Eu tenho uma honra De tocar com ele Ele está Com essa comigo também Passaram umas músicas E eu estou em casa E a gente Faz essa parte Que eu faço a outra Com Kelly Lira também E tem muitos E muitos Que a gente até Nem sabe Que tem esse trabalho E eu estou nessa agora Eu estou curtindo muito Essa ideia Já vai fazer o quê? Uns seis anos Que eu estou aqui E eu estou tendo Eu tenho essa oportunidade Já toquei com Renata Falcão Já toquei com Alan Jones Com Kelly Com Nida E com vários artistas assim Que eu considero mesmo Muito irmãos assim E que contribuem Muito, muito Para a minha musicalidade também Porque a gente cresce junto Quando a gente toca junto, né? O que a gente sempre comenta aqui Com os nossos convidados É que a nossa cidade É um celeiro realmente De grandes talentos Sempre foi Tanto no passado Como na atualidade Como é que você avalia Atualmente Esse contexto musical Aqui da nossa cidade de Mossoró? O contexto Ele Hoje Eu estou achando Até mais assim Abrangente Está tendo muito mais Mais oportunidades Já foi mais difícil Foi mais difícil Agora O que precisa mais É Nós Nós mesmo Músicos Falar um pouco mais Lutar mais Correr mais atrás Para o nosso espaço Entendeu? Ele Ao mesmo tempo que ele está crescendo Ele precisa ser mais democrático Está precisando mesmo Abrir mais espaço Para gêneros diferentes Para músicas diferentes Incentivar isso Para que a gente possa sair de casa E produzir mais Você está entendendo? Ir mais para o estúdio Porque a gente Já tem uma lei Acho que a Aldenora A lei Aldenora Esqueci o segundo nome Mas é uma lei Que as rádios Já disponibilizam Um tempo Para as músicas autorais Mas as pessoas precisam Os cantores precisam Deixar essas suas músicas Precisam produzir Para que isso Ah, essa música aqui É daquela Essa música é do Anderson Lima Produzir com qualidade É daqui Então Mas precisa que saia de casa E vá para o estúdio E mostre essa música na rádio Então É muito mais É muito fácil Que na minha posição Ou de qualquer outro cantor Ou músico Dizer Ah, não tem espaço para a gente Tem espaço Agora você tem que sair Você tem que se mexer Entendeu? Você tem que se mexer E mostrar Que está produzindo O que está fazendo E o que pode fazer Entendeu, Tony? Então é isso É bom sim Ainda é bom Muito bom Eu há cinco anos atrás Eu já tinha esse Já senti esse mercado Se abrindo Me abraçando O que eu achei muito legal De Mossoró E hoje eu já me sinto mesmo Da casa De casa mesmo A gente já concretizou Esse trabalho Juntamente com minha banda Rádio AM Eu estava cantando um reggae Só para mostrar que A gente também tem um trabalho pop Com bateria, metais, baixo Eu faço mais guitarra Que é o meu trabalho paralelo A voz e violão MPB Então daqui a pouquinho No terceiro bloco A gente vai falar mais Sobre o rádio AM E agora eu vou pedir Para você fazer uma do Djavan Já que foi um grande influenciador Da sua música De querer Viver mais pra ser exato Te seguir E poder chegar Onde tudo é só teu Te encontrar Cara a cara Com teu beijo Correr atrás de ti Feito um cigano Cigano E jogar sem medir Viajar Entre pernas E delícias Conhecer Pra notícias dar Devassar sua vida Resistir Ao que pode o pensamento Saber chegar no teu melhor momento Momento, momento Pra ficar e ficar Junto Dentro Horas Tudo ali As claras Deixa crescer Até romper Amanhã Como o mar está Sereno Olha lá Olha lá As gaivotas Já Vão deixar Suas ilhas Vejam o sol É Demais Esta Cidade A gente Vai ter Um dia De calor De calor De calor De calor De calor Música Muito bem diferente Teala Esse é o Anderson Lima Aqui na programação Da sua UERN TV Você continua ligada A gente volta daqui a pouquinho Com o nosso último bloco No canto potiguar Alô né Moçoró É uma alegria Saber que agora TV UERN Transmite a programação do futuro proxy para vocês, que cada vez mais o Rio Grande do Norte possa fazer parte da nossa programação. Vida longa é essa parceria. Muito bem, já de volta aqui na programação da sua URN TV, esse é o nosso programa Canto Portuguai do Etos, já de volta aqui com o Anderson Lima, no nosso último bloco do programa. Anderson, a gente falava aqui sobre esse seu projeto, da banda Rádio AM, que já vem há algum tempo sendo desenvolvido aqui em Mossoró, também em toda a região. Eu quero que você detalhe melhor para a gente aí como é que está esse projeto agora, como é que foi criado e como é que ele está aí atualmente. Pronto, Rádio AM é meu xodó. Aí o pessoal pergunta, mas por que Rádio AM? né? Aí eu, durante um tempo eu criei e não sabia nem eu sabia dizer porquê, assim, mas eu fui, quando eu fui, comecei a tocar com os colegas, aí foi que eu fui entender que era essa questão, primeiro, do público ser muito fiel ao rádio, né? Vocês que fazem parte desse mundo que é a comunicação, é um dos mais difundidos, se não mais até que é mais que a TV. Então, essa coisa da fidelidade do público com a rádio e AM, mas no sentido de que a gente pode tocar as músicas mais antigas, mais pop, do jeito da gente. Então, a gente pega, não só toca o pop rock contemporâneo, mas a gente pega algumas coisas que já foram muito sucesso, grandes vozes de pop, de reggae, de samba rock, de, vamos lá, Ed Mota, grandes nomes da música e a gente transforma para a nossa cara e a gente toca do nosso jeito. E a banda faz, são metais, que é bem, que eu achei bem legal que eu digo, eu vou inserir os metais aqui em pop rock, que não é muito comum, né? E deu certo, e ficou assim, essa coisa da identidade, a gente já criou essa identidade da rádio AM. Então, eu tenho três metais, tenho um contrabaixo, tendo na bateria, grandes amigos que fazem comigo, Jean, Carlos, tenho o Yuri, no contrabaixo, tenho o Berg, Bonnick, Josenberg, Freitas, e nos metais, quando eu preciso, aí eu acrescento mais, um tropete, um sax tenor, Osman também já participou, algumas vezes. Então, a proposta da rádio AM é essa, fazer pop, música dançante, com o nosso jeito de tocar, com a nossa cara, que aí cada um tem aquela, ouve muitas músicas, e isso soma na personalidade da banda. Então, vamos pedir para você fazer um aí, que você faz lá na rádio AM? Vamos, vamos sim. Rodas de sol, trovas em dó, uma brasileira, uma frase inteira, nada demais, nada através, uma leve meia, uma base incendia, oh, you, 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 esse ânguissão, é de tocar naquela canção, E Anderson, existe algum projeto, algum trabalho para a gravação mesmo de autoral do Rádio AM? Sim, o autoral do Rádio AM tem até, deixa eu me dar licença que eu vou mostrar uma. O Rádio AM que eu estou fazendo já está em fase terminal, já está andando certo. Ela fala assim. Eu estou também associado a essa questão do autoral. Eu vou ver se também coloco alguma coisa da rádio também no mesmo CD. Que eu acho que funciona. Ele pode ser um CD crescente. Uma música mais calma, mais tranquila. E aí vai crescendo e no final encerra com a chave de ouro com a Rádio AM metaleira com tudo. Eu acho que funciona bem também. Já está em fase de produção? Já está em fase de execução? No momento eu estou nessa fase mesmo de criar essa parte mais autoral. Porque basicamente o repertório já está pronto da rádio. Que a gente já sempre toca junto. E se a gente entrar no estúdio hoje, ela sai com muita facilidade. Pela afinidade mesmo que a gente já tem. Eu e meus amigos já da rádio. Então, estou mais focado agora nessa parte que tem que criar mais as letras. E para posteriormente dar certo no estúdio. Anderson, e quem quiser conhecer um pouco mais desse seu trabalho. Tanto do seu trabalho, o Anderson Lima, como também do Rádio AM. Tem algum canal? Tem alguma coisa na internet? Tem sim. Eu tenho no Facebook. Tem banda Rádio AM. Rádio AM Mossoró também, que você curte a página. A fanpage. A fanpage. Eu tenho o Anderson Lima, normal. Para buscar tem que ser dois S e dois L's. Anderson Lima no Facebook. Que vai direto na página. E no canal no YouTube também. Da mesma forma. www.youtube.com.br Anderson Lima com dois S e dois L's. Que vai em cima do canal lá. E lá tem alguns vídeos. E assim, a gente está sempre mostrando alguma coisa que a gente está fazendo. Para o pessoal conhecer aí. E ver, sentir a sonoridade da rádio aí. Então, já quero agradecer a você, né? Por ter vindo aqui no nosso programa. Deixar as portas aqui da URN TV sempre abertas para você, para os seus projetos. Obrigado, agradeço. E deixar aí o espaço para as suas considerações finais. Ah, queria mandar um abraço. Obrigado a todos vocês. Recebidos aqui de braços abertos. Muito obrigado. Mandar um abraço para a família. Para a minha esposa. Já, ainda meu filho Pedro Vito. Meu pai, minha mãe. Senhor Roberto. Dona Nildete estão aí. Um grande abraço para toda a família. E eu queria só deixar, assim, uma mensagem. Que corra atrás do que você quer. Acredite, mostre. E não espere. Não espere que você seja reconhecido. Fá, corra. Acredite no que você quer. Faça com verdade. Que aí, fatalmente, você será reconhecido e será notado, viu? É isso aí. Muito bem. E a gente agradece também a você de casa. Você que nos recebe sempre. Você que nos assiste também pela internet. Obrigado pela sua audiência. E voltamos na próxima semana com mais um Canto Potiguar Duetos. E para a gente encerrar, vamos de música? Vamos lá. Quanto mais você se aproximava Mas eu sabia que tinha que me entregar Nossos olhos cruzaram Parei e vi o nada Nesse instante eu sabia que acabara de me apaixonar O amor é fogo Que arde sem se ver Desde Camões É bom Vicia-se Faz sofrer O amor é fogo Que arde sem se ver Desde Camões É bom É bom Vicia-se Vicia-se Faça valer a pena Vicia-se 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 Legenda Adriana Zanotto